Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, meditar no Salmo 102, versículo 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou e já passou, já fez tudo isso. O Igreja de Cristo, você que é membro da Igreja, que pertence a Jesus, você não pode aceitar nenhum sofrimento, porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer, já se levantou, já teve piedade de Sião, levou todo o nosso sofrimento, o tempo de compadecer de nós, o tempo determinado já chegou, assuma o que é seu e seja um vencedor a partir de agora, diga graças a Deus. Essa pessoa tem algo a contar. Dando pontada no meu pé, já tem mais de um mês, sabe? Doendo muita pontada nos meus pés. Andar, como é que era? Estava doendo bastante. E agora comecei a pisar no chão e sarou, desapareceu, não estou doendo mais nada não. Então pode, em nome de Jesus. Agora vamos orar, ó Deus, eu oro por todos que estão orando comigo, repreendo todo o mal dessas vidas e digo, mal saia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.